Salve, salve, amigos, tudo bem? Espero que sim, Jova, aqui já tava me esquecendo dessa caçamba aqui, pra variar, né? Bom, introdução rápida, vamos falar hoje desse jornalista, fotógrafo aí que tentou derrubar o galopo, né? Vou passar o nome desse cidadão aqui, é uma vergonha, uma vergonha, vamos falar o nome desse cidadão aqui, parece que a federação afastou ele por um tempo indeterminado, vamos ver, né? Se não, vamos esperar baixar poeira esse cara voltar novamente aí, né? Isso daí pra mim não é profissional, já começa por aí, tá? Vamos falar também das datas das quartas de finais que saíram hoje à tarde na federação, ok? E vamos falar do Luan aí, e logicamente aí falar mais de São Paulo Futebol Clube, tá bom, galera? Antes de tudo, já deixa o CCC aí, curte, compartilha e comenta que é muito importante, se inscreva no canal, não custa nada, é gratuito, você participa de sorteios e sai daquele seleto grupo de Cornelius, aquela galera que acompanha os vídeos e até hoje não teve a moral de se inscrever, tá? Inscreva-se no canal aí. Bom, no primeiro comentário fixado aí o link da parceira 1xbet, mais o código promocional do Jova, tá? Vou passar pra vocês aqui as minhas apostinhas desse início de semana. Apostei na Liga dos Campeões, jogo de amanhã entre Chelsea e Borussia, apostei no Chelsea, tá? É a minha aposta, galera. E Benfica versus Clube e Bruges, apostei no Benfica, tá bom? Agora o Campeonato Paulista é só no final de semana, então apostei na Liga dos Campeões aí da Europa. Galera, agora vamos entrar, tá? É só clicar no primeiro comentário fixado, utiliza esse código aqui pra dobrar o valor de depósito. 1xbet, primeiro comentário fixado. Galera, seguinte, tá? Deixa eu passar pra vocês aqui. Parece que o GE, né? O GE afirmou aqui, tá? Que ele foi suspenso por tempo indeterminado, esse cidadão aí, né? Esse cidadão chama, tá? Aquele que tentou dar um rodo aí no no galopo, tá? Tentou não, né? Ele deu um rodo no galopo, mas não caiu. Aí os jogadores foram tirar a satisfação dele, ficou com o cu na mão, né? Bunda mole. Tentou derrubar o cara aí e se machuca o cara. Vou passar aqui o nome desse cidadão pra vocês aqui, tá? Chama Raul Ramos, esse cidadão. Não vou passar rede social nem nada, né? Parece que a federação já fez a parte dela, afastou ele, que é o mínimo que tinha que se fazer. Um cara desse, pra mim, não é profissional, tá? É torcedor que tá dentro de campo. É um torcedor travestido de jornalista ou travestido de fotógrafo que está dentro de campo. Não sei se ele é torcedor do Botafogo, ficou nervoso com o gol do galopo, se é torcedor de um rival do São Paulo, ficou nervoso, tentou derrubar o cara, né? Aí eu pergunto ao seu Raul, e se você derruba o galopo, seu Raul, e ele se machuca, como que fica aí, seu Raul? Você ia cobrir os custos? Você ia ressarcir o São Paulo financeiramente e também esportivamente? E hoje o galopo é o artilheiro do campeonato. Apesar de todo jogo hoje estar escalando em posição errada, ainda assim é o artilheiro do campeonato. Você ia ressarcir o São Paulo, cidadão? Lógico que não, né? Depois falam, né, que a mídia alternativa não tá preparada pra dentro de campo, né? Galera da... Tem gente que não gosta, que vai... É que a galera da mídia alternativa tá dentro de campo. Ah, lá é lugar de imprensa. Imprensa, eu gosto daqui, gosto de fotógrafo aqui. É lugar disso daí? E não é de agora, tá? Tem gente que comemora gol, gente. Atrás dos gols, quando sai gol de algum clube. Ah, gente, pelo amor de Deus, né, cara? É uma vergonha, cara. É uma vergonha. O mínimo que o cara tem que se fazer é se controlar se ele tá dentro de campo. Até se for um fanático, tem que saber se controlar, porra. Esse cara claramente ficou puto com o galopo, fez o gol, tentou derrubar ele. Aí o Luciano, aliás, parabéns pro Luciano, que foi tirar a satisfação dele lá. Essa atitude sua de ontem, ô Luciano, é uma atitude de capitão, tá? Eu falei que o Luciano não servia pra ser capitão, porque ele reclama muito, etc e tal, mas ontem ele teve uma atitude de capitão, Luciano. Ele foi cobrar o cara lá, porque o cara tentou derrubar um companheiro dele em campo. Essa é uma atitude de capitão. Parabéns pro Luciano aí. Não tá jogando nada, mas eu até entendo porque ele não tá jogando nada. Porque o Rogério tá com essa assistência nojenta de colocar o Luciano de meia. Não é a posição dele. Mas já já a gente fala sobre isso, tá? Então esse senhor Raul aí deveria ter vergonha na porra da cara dele e nunca mais pisar dentro de campo. Porque se cai o galopo, torcedor São Paulino, todo jogador que sai de marca, sai mancando, todo mundo, torcedor São Paulino já pensa. Fodeu. Porque a gente sabe como funciona nosso DM lá, né? É um Deus nos acuda pra voltar os jogadores do São Paulo que vão pro DM. Aí um cara que deveria estar lá pra trabalhar, pra prestar serviço pra federação, tenta derrubar um jogador que pra mim é a mesma coisa que uma agressão dentro de campo, porra. esperamos que a federação não bote mais esse cara dentro de campo aí, né? Não é possível um negócio desse. Porque eu tenho certeza que ninguém ia ressarcir o São Paulo se o jogador tivesse se machucado, caído, se machucado. Quem garante que não ia se machucar? Se o cara cai. Porque é diferente você tropeçar, né? Tropeçar você tem o tempo ainda de colocar os braços, né? Não cair de qualquer jeito. Agora se levar uma rasteira aí, um pé falso, cara, você vai cair de boca no chão, vai quebrar os dentes, vai. É uma vergonha do caralho o que esse cidadão fez ontem aí. Esperamos que ele não esteja mais dentro de campo nunca mais, mas nem na terceira divisão do futebol paulista. Nojento. Bom, vamos lá, galera. É... Notícia que saiu é que a federação afastou ele pro tempo indeterminado, né? Agiu rápido a federação, né? E com razão. Esperamos agora que ele não volte tão cedo aí. É o mínimo que a gente espera. Bom, falamos desse cidadão aí profissional. É, eu ouvi o profissional, né? É... Galera, Lua, tá? Ele merecidamente ontem ganhou o prêmio de melhor homem do jogo ontem, né? Falou do amor dele, que ele quer renovar, São Paulo é casa dele. Mas eu fiquei, eu percebi... O homem não tinha perdido, né? Foi até... O primo meu que tava na transmissão, ontem que me falou, que o Luan falou, né? Abre aço do Luan. Tem que ver... Não, também, de renovação. Tem que ver se querem que eu fique aqui, né? Abre aço. Tem que ver se querem que eu fique. Fecha aço. Luan, tá? Mandou essa ontem aí, galera. Pelo amor de Deus, né? Só o que falta é deixar o Luan embora, né? Aliás, vou tentar refrescar a memória do Sene aí, porque ele não tava no São Paulo 2021. Vou explicar pro Sene aí que parece que ele não entendeu, né? Aliás, ele... O Sene, gente, ele se acha a última bolacha do pacote, né? Ele se acha que só ele entende de futebol, né? Só improvisa. Ele fez uma escalação nojenta. Eu contei, tinha cinco ou seis jogadores improvisados em campo ontem. Eu entendo que São Paulo tá com vários desfacos. Eu entendo. Ontem teve três retornos. Mas Luciano e Galopo. Se ele mantém o Luciano no ataque, sem travante, no Corinthians jogou sem travante. E traz o Galopo a jogar na posição de origem do Galopo, que ele começou futebol de meia. Aí ele já mata duas improvisações e já não teria, né? Mas não. Na cabeça dele, ele acha que o Galopo sem travante e o Luciano é meia. Não tem como dar um acerto, uma porra dessa aí. Ah, mas ganhou ontem. Ganhou do Botafogo que viajou lá pra casa do caramba no meio de semana pra fazer um jogo da Copa do Brasil. E o Botafogo é fraco, tecnicamente, com todo o respeito à botinha aí, tá? Não fez marca obrigação. E se tivesse jogando com um time organizado? Ia dar certo essa merda ontem? O Galopo com 1,60m no meio de zagueiro alto, recebendo a bola de costa? Gente, pelo amor de Deus. Senna, facilita o seu trabalho, Senna. Gente, eu não tenho o mínimo prazer em criticar ele, mas ele adora ser criticado. É um puta de um teimoso. Então, gente, e ganhou ontem porque ele alterou o time, ele viu a cagada que ele fez na escalação e corrigiu algumas peças no intervalo. Porque se ele continua com o time no primeiro tempo, não tinha ganhado. Ou perderia ou empataria. A sorte que ele botou a mão na cabeça e fez cagada na escalação. Aí ele corrigiu com algumas alterações. complicado, hein, galera? Complicado. Tá, ó, vamos lá, galera. Essa questão aí, porque eu falei que o São Paulo não tem bastidor, tá? Tava se comentando, todo mundo comentando aí o seguinte, né? O São Paulo jogaria no sábado, às 19 horas, Corinthians um domingo e o Palmeiras na segunda, né? São três torcidas grandes, a polícia não quer no mesmo dia três grandes torcidas se encontrando, né? Ou duas. Só que aí apareceu hoje à tarde que a Leila ia pedir, né? Ia pedir pra federação mudar, pra colocar o Palmeiras no final de semana, no sábado e, logicamente, o São Paulo pra segunda. E adivinha quem ganhou na queda de braços? Adivinha? Adivinha quem tem bastidor e quem não tem? Adivinha aí, Carapalho, adivinha? Adivinha aí quem ganhou no bastidor? Adivinha quem vai jogar no sábado e quem vai jogar na segunda? Oito horas da noite na segunda. Adivinha uma chance pra você acertar? Quem ganhou na queda de braço? A tia Leila, que trouxe vários títulos pro Palmeiras, né? Duas libertadoras, ganhou umas duas, três copos do Brasil, ganhou brasileiros, paulista, ganhou tudo aí. Ou nossos dirigentes que fica dando mão pra jogador pra sair na foto quando ganha jogo? Quando ganha jogo, tá? Porque quando perde, ó, ninguém viu, vira tudo Gasparzinho. Gaspar, o fantasminha camarada. Adivinha quem ganhou? Palmeiras. Palmeiras vai ficar com o sábado, né? Não sei se o Palmeiras tava com medo da nossa torcida quebrar o recorde de público do Aliança. Certamente o Aliança sábado estaria completamente lotado pela torcida do São Paulo. Não sei se eles pensaram nisso, né? Fala, pô, vamos jogar no final de semana, deixa eles jogarem na segunda. Segunda mais difícil, torcida vem pro estádio. Aí pediram pra federação, é lógico, né? Que o bastidor do Palmeiras ganhou do São Paulo. Ganhou do bastidor de São Paulo na federação, né? É lógico, né? O bastidor de São Paulo é tão zero, velho, que você vê a Edna Pitana no jogo de São Paulo. Nada contra a mulher Pitana, tá? Aliás, tem uma bandeirinha excelente, esqueci o nome dela agora. Pra mim, é uma das melhores bandeiras do Brasil, é uma mulher, tá? Mas a Edna Pitana é péssima. Péssima, péssima. Ontem ela não teria dado pênalti no Wellington, gente. Pênalti escandaloso na frente dela, precisou o VAR chamar pra ela marcar pênalti. Não teria marcado, não teria marcado, gente. Não duvido nada o São Paulo chegar na SEMI, colocarem o Luiz Flávio pra pitar São Paulo-Corinthians, São Paulo abaixar a cabeça. Luiz Flávio corintiano. Eu não duvido nada, hein? Eu não duvido nada. Se tá dando esse bastidor zero de São Paulo, que abaixa a cabeça pra tudo, eu não duvido nada. Corinthians, o Palmeiras vai jogar contra o São Bernardo, né? Às 19 horas no sábado. São Paulo jogaria até então, né? Foi mudado aí a um pedido do Palmeiras. Corinthians joga no domingo, às 16 contra o Ituano. O RB joga no domingo contra o Botafogo. E o São Paulo vai jogar na segunda-feira, às 20 horas, contra o Agua Santa. Meu Deus do céu, é abaixo, aceita tudo, velho. Tudo, tudo, tudo. Péssimo horário, uma segunda-feira, gente. Sábado, se você vai pro estádio aí às 19, 20 horas, até mesmo se for nove e meia. Você sai, você tá o domingo de boa pra você descansar, né? Você vai chegar, logicamente, madrugada na sua casa. Você tem o domingo pra descansar. E segunda-feira? O cara vai chegar às 20 no estádio, vai pegar um puta de um trânsito pra sair. Vai chegar às 23 ou meia-noite em casa, pra um dia em seguida você tá trabalhando. Beleza. Vou reclamar, vou reclamar do Palmeiras. O Palmeiras fez a parte dele, né? Tem baixidor, foi lá e reclamou. E ganhou, que era de braço. Né? São Paulo. Ah, mas pra tirar foto, né? Tirar foto com o jogador quando ganha, aí ninguém esquece, né? Até esqueci que eu ia falar aqui, galera. Até esqueci aqui. Eu tinha mais uma coisa pra falar aqui, mas eu tô com a cabeça ferrada aí. Nem sei o que eu ia falar mais aqui. Tá um calor do caralho também. O Cracudinho tá aqui. Então já deixa o like aí, deixa o triple C, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal pra dar aquela força e fortalecer a mídia alternativa do São Paulo. Não acho que eu falei de tudo, cara. Falei dos jogos aí, falei do fotógrafo, do fotógrafo lá que tentou dar o rodo no galopo. Falei aqueles pitacos das improvisações nojentas do Sene, né? E aquela vitória de ontem não me engana, tá? Quero ver ganhar de time bem organizado. É isso que eu quero ver, viu, Sene? Estamos preparados aí. O Água Santa é organizado, hein? Não é tudo que você pregou, mas é organizado. Galera, deixa o triple C, curte, compartilha e comenta, tamo junto, é nó.